Paulo Portas nem quer ouvir falar em maiorias absolutas para o PS. Reafirma que só o PP pode estragar a festa aos socialistas e questiona Guterres sobre o seu amor repentino pelas maiorias absolutas. Como é que o engenheiro António Guterres quer convencer os portugueses de que uma maioria absoluta, cor-de-rosa, é boa quando passou anos e anos? A dizer que uma maioria absoluta, cor-de-laranja, era má. Para evitar as maiorias, Paulo Portas pediu uma oportunidade. Dê-nos uma oportunidade. Deixem aqueles que já puderam fazer o que hoje prometem de lado. Dê uma oportunidade a esta esperança nova que vem da direita, que tem energia, que tem convicção e que tem alegria de fazer um Portugal onde seja possível viver melhor. Não deixar que o PS alcance uma maioria absoluta o tom dos discursos do comício de Paulo Portas ontem à noite no Funchal.